Pela estrada fora eu soube sozinha, é parecido se para vovozinha A estrada é longa e o caminho é deserto, e o lobo mal passei aqui por perto Pela estrada fora ela não vai mais sozinha, mas mesmo leve pode suas amiguinhas A estrada é longa e o caminho é deserto, mas no barraco vira que eu soube A estrada é longa e o caminho é deserto, mas no barraco vira que eu soube